Música Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite e fará pelas Num piscar o céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Fim de um sonho destruído Minha paz desvir de nada Nada que eu possa fazer Para este prazer Poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Tirar dentro do meu costume Com qualquer outro perfume Tanto ao menos semelhante Por quem sabe outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembre em teu semblante Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará A luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las No piscar o céu desabará No piscar o céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Fim de um sonho destruído Minha paz desvir de nada Nada que eu possa fazer Para este prazer Poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente